Bom dia galera, olha aí e acompanhe realmente a ação. Acabo de botar o ovo cozido, está quente. Está pelando, mas está quente. Eu deixei estrear um pouco para os dois. Cada um um ovo na sua gaiola. Aí eles ficam trocando. O mais gostoso é que eles têm aquela ação de comer sempre na gaiola do outro. Na gaiola deles praticamente recusa. Pena Branca já foi comer. Fragmento roubado da gaiola dele que fumaça está aí comendo. Ele já levou. É o ovo cozido. Veja só. Ela está detonando. Fumaça está devorando aí. Mas é show de bola, cara. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que eu tinha esperança de que realmente poderia vir uma postura logo, logo. Porque estava cruzando, estava tudo perfeito. Naquela harmonia toda. Mas quando foi ontem, eu encontrei uma pena da asa solta no fundo da gaiola. Peguei na pena, olhei e a pena estava descartada como se ela tivesse saído por queda de mudas. Então, eu já tinha essa conclusão. Mas eu tinha que ter a certeza se isso era real. Ou se foi o Pena Branca que puxou a pena dela. Galera, olha o like, compartilhamento dos vídeos, assinatura do canal. Habilite o sino, porque você receberá os novos vídeos do lançamento do canal Pássaro Primo. Está vendo o Pena Branca se espreguiçando? Já tomaram banho? Aquele ninho foi uma suposição que eu coloquei como um exemplo por várias vezes. E sempre alertei a todos os criadores. Tome cuidado, porque esses pássaros não adotam esse tipo de ninho. Então, você está vendo a fumaça entrando lá, olhando? Eu vou levar a câmera até o fundo para que vocês vejam o que elas fizeram. O fundo do ninho, eles regaçaram tudo. Não furaram ainda. Mas, para que vocês vejam, o ninho é todo de corda trançada. É muito perfeito o serviço desse ninho. É no capricho. É desse jeito aí que você está vendo. É um ninho artesanal por cordas, grampos. Você está vendo? Essa é a estrutura do ninho. Agora, veja dentro. Como é que está? Olha, tudo bagunçado. Eles puxaram de fio a fio. Está tudo no fio de meio centímetro. E eles entram e saem, fazem tudo. Então, mas não adotaram o ninho como um verdadeiro ninho. Para eles, na reprodução. Então, são os exemplos que eu passo e narro para vocês. Olha aí a distância. Para que vocês tenham noção do fato que eu estou descrevendo para vocês. No canal. Então, passa quando ele se adapta ou aceita a ideia que você passa ou que você coloca para que eles venham acatar e executar a função da ideia dos seus desejos. Eles mostram os exemplos e dizem as contrarregras. Por que eles não aceitam? Eles não aceitam porque eles estão preparados para fazer os seus ninhos habituais, normal, a construção por eles próprios. É isso que eles adotam e aceitam e foram criados por este fator. E a gente vem e faz as adaptações que acham que é possível. Então, se eu libertar ele dentro de casa, deixar tudo fechado, ele vai fazer o ninho aqui em cima dessa planta. Ele não vai aceitar o ninho que está aqui na gaiola. Ele não vai aceitar o ninho aquele da caixa de madeira que eu botei aí. Mas se ele encontrou aqui o espaço, o lugar seguro, sentiu segurança, ele vai utilizar essa planta como o local mais apropriado para o seu próprio ninho. E o que é que vai acontecer? Você e eu, ou os outros que são criadores, pode perder essas oportunidades. Olha lá. Voltou, fui punir uma fumaça, fui lá, olhou. Daqui a pouco eu vou soltar. Vou gravar soltando, né? Então, ela entra, vai e sai. O Pena Branca vai, entra e sai. Mas os dois fazem o mesmo procedimento. Eles entram lá e puxam as fibras do ninho na parte interna. Desmancha tudo o que tiver ali dentro. Se eu tivesse botado o material para que eles levassem para construir o ninho dentro daquele, era provável que eles seriam capazes de aceitar. Mas precisava que fossem as duas paredes da gaiola do canto fossem completamente fechadas. Como se tivesse o exemplo de uma caixa de madeira. Aí, com certeza, eles aceitaram. Mas desta fórmula, não é a fórmula mais correta que eles venham se adaptar ou aceitar a este tipo de sugestão. Eles não se agradam dessa maneira. Porque, acostumados a elaborar, eles fazem tudo o que for possível. Então, a própria fumaça, pelo seu próprio organismo, induziu a entrar na muda. No caso, ela está entrando na muda. Eu suspeito que as duas penas que eu peguei solta hoje, do fundo da gaiola, uma de ontem e outra de hoje, peguei uma hoje e uma ontem, Então, que eram as duas penas da asa, as primeiras penas, que já estavam realmente com aquele bubo seco, enxuto, como se estivesse no período da muda normal. O que eu quero dizer? Que eles, quando começam com esse tipo de ação, fumaça já fez isso quando morava lá no outro bairro, lá no Jupiá. Então, há quatro ou cinco anos atrás, ela abortou uma postura, ela suspendeu e não botou. Ela estava com o nil construído, ela e o Faísca. O Faísca morreu, aí ela fez esse tipo de ação. Abortou com o nil pronto, no dia seguinte, ela iria botar o primeiro ovo. Ela suspendeu, não botou o primeiro ovo. Eu não sei o que é que o fovo se digeriu ou se ela botou de manhã e comeu e não deixou sinal nem vestígio dentro da gaiola. Isso eu acho difícil. Então, eu não consegui ver nem no dia seguinte e eu fiquei na observação durante a semana. Não houve ovo na gaiola porque ela abortou. O que eu falo abortar? Ela recolheu e não produziu. Então, ela entrou com essa ação. E ela embeirou e entrou na muda. E ela fez uma muda forte, de cabo a rabo. Inteira, uma muda completa. Então, há procedimento que ela faz a metade da muda, só troca as penas da asa ou do rabo, só essas três partes, e ela suspende a muda normalmente. Basta eu mudar de ambiente agora, mudar de casa, de residência, essas coisas, e isso pode acontecer com naturalidade. Mas o sinal que ela já me passou, que eu não vou ter a reprodução que eu tanto esperava dos ovos, que eu tinha o objetivo de passar para um amigo aqui, vizinho meu, que ele cria outras espécies de pássaros, inclusive pombas, e aquela pomba média, e eu ia passar para ele fazer, para chocar nas pombas dele. É isso que eu ia fazer. Esse era o meu projeto. Eles cortaram esta ideia. A fumaça acabou de me comprovar de que com esta pena, ela não irá fazer reprodução. Meu irmão, olhe o like, compartilhe os vídeos, assine o canal, habilita o sino. Quando você habilita o sino, você será um forte candidato para receber os novos vídeos na sequência da semana. A cada dois dias, sobe vídeo em um canal. Então, todos os dias, sobe vídeo no canal e no outro canal, nos dois canais. Então, se vocês derem a oportunidade de ver, subir esses vídeos, e vocês contemplarem, assistir, compartilharem, e ver as narrações do conteúdo desses vídeos, vocês aprendem muito, porque eu falo muito a respeito do pássaro preto, e entrego para vocês técnicas que são semelhantes, e que servem para que você utilize com o picharro, com o sabiá, com o canário, com o curió, com outras espécies, porque os pássaros têm esses tipos de adaptações e soluções, porque eles aprendem fácil, rápido e prático. E se você souber usar desse tipo de benefício, todos...